Step 1, wake up early gonna rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vocês que adoram conhecer lugares perfeitos para passear, ir para uma cachoeira, uma bela praia. Comer coisas gostosas. É gente, vocês estão muito perto. Eu sou a Luísa. Eu sou o Michel. Somos o canal Janeiro Passeios. Acabamos de pegar um ônibus aqui em Itaguaí, descemos aqui em frente à pousada Reserva de Mangaratilha, em Conceição de Jacareí. Olha como é que a pousada é maneirinha, gente. Tem um lugarzinho ali para tirar foto. Notei que também tem rampa de acesso, muito bom para inclusão. Show de bola. Agora vamos mostrar um pouquinho do quarto para vocês. Muito ampla, ó. Lugar para guardar roupa, duas camas, frigobar, smart TV. Ó, o quarto é bem grande. Uma varanda. Bem, gente, como vocês podem ver. Acabamos de sair da pousada. Vamos fazer uma caminhadinha por aqui. É tudo pertinho. Né, Michel? Aqui é perto de tudo. É o centrinho de Conceição de Jacareí. Aqui tem a pousada, tem os comércios, tem bares, tem lanchonete. Lanchonete gostosa. Aqui fica pertinho do ponto de ônibus, que é logo ali na frente. Vou mostrar para vocês. Vamos aí, vamos atravessar. Só esperar um pouquinho que está vindo o caminhão ali. Aqui fica o ponto. Se vocês quiserem esperar na sombrinha o ônibus, é bem melhor. Agora iremos atravessar lá para o outro lado, para ir para a praia. Como vocês podem ver, gente, aqui no centrinho tem vários passeios de barco. Fica sempre alguém oferecendo os passeios de barco. Para chegar aqui, basta atravessar o Rio Santos. É fácil, fácil. Como a gente já está esperado logo aqui em frente ao Rio Santos, é só andar uns 200 metros. Já está aqui perto da praia. Aqui é a rua da praia, a rua principal. Vamos caminhando, gente, seguindo em frente. A gente vai sair nos quiosques e vamos curtir. Como vocês podem ver, tem vários quiosques para comer aqui na praia. Muito bom. Vai estar uma delícia. Olhamos aqui o quiosque da Baiana. E olha, o preço é muito bom. A peixada para dois é 60 reais. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. bem gente o legal daqui é que o que não falta é o lugar para estacionar os carros e vocês pararam para observar ali no fundo né Michel tem um lugar que muita gente gosta de estacionar o pessoal estaciona para ficar aqui nessa praia ou também para fazer a travessia lá para Ilha Grande isso mesmo porque quem vende carro é mais uma dica para vocês que aqui tem bastante estacionamento verdade aí as pessoas deixam o carro aqui e faz a travessia tranquilamente e essa bolsa aqui pessoal de Arraial do Cabo aqui não é Arraial do Cabo não foi um outro lugar que a gente foi tem um outro vídeo de Arraial que a gente comemorou o nosso aninho de casamento mais um aninho né aí tem essa bolsa aqui que compramos lá também é outro lugar top verdade tem aqui no canal é só vocês darem um clique lá no vídeo para acompanhar vamos que vamos aqui é a praia areia extensa tem uma faixa de areia de mais ou menos uns 600 metros a água é calminha quem gosta de praia de água calma tomar um banho trazer as crianças é muito bom hoje em dia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui é o encontro do rio com o mar. E aqui é o encontro do rio com o 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 rio. E aí E aí E aí Gente, que dia, delicioso! Muito bom! E aí E aí E aí E aí E aí Aqui onde nós estamos é a praça. Tem uns coqueiros muito lindo. Olha isso, gente! Muito bonito! Pra lá é a igreja. Aí aqui é a areia da praia. E aí A praia também é muito bonita. Do outro lado é a ilha da Sororota, onde o pessoal faz passeio de barco. E aí 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 Bem, agora é a hora de recuperar um pouco de energia. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é um pouquinho das coisas que tem no entorno da orla. Nós íamos mostrar o pier, né? Mas o guarda falou que não pode de dia, só a partir das 19. E aí E aí E aí Pode ser E aí E aí E aí Aqui é a famosa cocada do Leandro, hein? E aí E aí E aí E aí bem gente, paramos ali, compramos o quebra-queixos, nossa, aprovadíssimo, se vocês verem aqui, passe lá e compre, muito bom barraquinha do Leandro, aqui no caminho da praia, muito bom, uma boa dica aqui pra vocês que vai comer um docinho pra vocês verem gente, que é muito fácil, né, ir pra lá, pra praia e pra voltar é o mesmo sentido, né, passando por essa parte de cá aí iremos atravessar a rua e deixaremos na pousada, tudo bem próximo adorando o dia, Conceição Jacareí é muito bom como vocês estão vendo aqui anoitecendo em Conceição Jacareí isso aqui é um pia, que saem os barcos pra Ilha Grande aqui é bom pra fazer uma caminhada, tirar uma foto aqui à noite fica bem cheio também, o pessoal fica pescando, quem gosta de pescar à noite aqui, Conceição também não para, é bem movimentado como tem bastante gente, o pessoal vem pra cá pra pescar à noite aqui, bastante gente, ó, pescaria rola galera que pesca, ó, pescaria rola à noite, eu não pesco, mas quem sabe um dia eu aprendo estamos aqui na praça, acabando de voltar do pia, né, aqui tem barzinho, tem restaurante, lanchonete tem música ao vivo, a noite aqui é bem legal, né, e aqui também tem um restaurante bem bacana com arrozão, esse restaurante aqui tem música ao vivo, que é o Cabana, é bem procurado e aqui e eu resolvemos seguir a recomendação de um casal muito simpático que conhecemos aqui em Conceição Jacareí nos indicou a Time Burger gente, além desse lanche da água na boca, tem uns preços maravilhosos olhem isso, esse é o meu delícia bom dia, gente, olha como o dia amanheceu o dia está lindo é, gente, fiquem conosco que nós iremos tomar café da manhã e daqui a pouco iremos para as cachoeiras, hein nos acompanhem daqui a pouco tem muito mais aqui tem peixaria, tem lojinha que vende produtos de praia biquínis fazer uma giratória aqui, ó ali vende biquíni, aqui tem restaurantes a noite que fica assim, as hamburguerias abertas tem música ao vivo muito bom virando aqui para a direita é o caixa eletrônico após o centro e ali para a esquerda é a cachoeira do Escorrega uma boa dica para quem não gosta de caminhar muito ou não pode essa cachoeira do Escorrega não precisa de trilha olha isso olha o espetáculo a criançada se diverte aqui nessa cachoeira, gente tem até uma corda para subir é um tobogã natural, gente muito lindo aqui tem uma escadinha aqui que leva até o poço para quem não gosta de descer escorregando não gosta de se arriscar também tem um barzinho aqui que vende uns petis com uns pratos feitos à noite aqui tem um forrozão a galera se diverte bastante aqui à noite todas as sexta-feira tem forró agora nós iremos mostrar para vocês o caminho para ir lá para a trilha onde fica a parte do véu da noiva vamos ver como é por lá o Poço Encantado também tem uma cachoeira lá chamada Poço Encantado o ponto de referência aqui, gente, é a Rua Z virando aqui na Rua do Crais vamos que vamos bem, a gente seguiu direto agora quando chegar esse hortifruti panela cheia é só virar à esquerda e continuar seguindo seguimos pela estrada da Petrobras agora iremos virar para lá para onde o Michel está para a direita e continuar seguindo pessoal, antes de ir para as cachoeiras nós iremos fazer uma parada no sítio do Rezinho olha o percurso aqui como é lindo é só consumindo para você pagar a entrada beleza, vamos lá conhecer oi gente, esse aqui é o vídeo do Rezinho e quando eles vão sacar a mão venham conhecer O prato feito aqui no sítio custou R$18,00, pessoal. Bem, gente, é uma coisa que a gente não sabia, acabamos de descobrir, tem uma vã lá no centro que passa bem aqui. Quem não quiser abrir minha fé, como não, é só pegar a fé. Tem aqui dizendo Poço do Encantado, véu da noiva, aí é só seguir aqui a trilha. Então, gente, para ir para o Poço Encantado, você vai passar por uma entrada de bambuzal, aí tem uma casa aqui de frente, aí aqui tem uma entradinha aqui, uma trilha, aí tem uma taca lá em cima de propriedade particular, mas pode seguir em frente. E se você quiser fazer o véu da noiva, tem que seguir direto e continuar a estrada. A gente vai fazer agora o Poço Encantado. Vamos entrar aqui nessa trilha. E depois a gente vai passar lá no véu da noiva. Vamo que vamo! Descendo aqui, gente. Já chega. Olha! Já tá dando pra ver. Olhem isso! Deus, obrigada por nos permitir estar num lugar tão maravilhoso desse. Nossa, que coisa linda! E para ir para o véu da noiva, gente, continua seguindo, 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 aí vai ter uma virada para a direita e vai ter aquele caminhinhozinho da Boço Encantado. Estou caminhando aqui, ó, vou olhar para refrescar o meu pé. É para virar para cá, não é para seguir para lá, gente. É para virar para cá, para a direita. Esse caminhozinho mais estreito. Aqui que é para descer, que dá no véu da noiva. É só seguir, é um caminho bem curto. E aí, gente, essa trilha, ela é entre grau médio e olha aqui. É o caminhozinho final. Mas valeu muito a pena vir aqui, porque ela está uma vez. E ela é linda! Limparada Eu espero que vocês tenham gostado de que vocês passem aqui no leite. Não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, e até o próximo vídeo. Tchau!